Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes que combinam com Maria que serão tendência em 2024, que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Maria Lua Maria Mavi Maria Celina Maria Luise Maria Lia Maria Giovanna Maria Radassa Maria Lídia Maria Iarin Maria Zoe Maria Axa Maria Jade Maria Serena Maria Aila Maria Maia Maria Estela Maria Amanda Maria Amanda Maria Maite Maria Melina Maria Lise Maria Agatha Maria Luna Maria Bela Maria Loa Maria Loa Maria Ruti Maria Ruti Maria Lícia Maria Lícia Maria Clarice Maria Elis Maria Elis Maria Bilhaio Maria Bilhaio Maria Bilhaio Maria Iara Maria Miriam Maria Miriam Maria Adrieli Maria Estê Maria Jasmini Maria Emanuele Maria Emanuele Maria Iris Maria Noemi Maria Pietra Maria Bettina Maria Eloise Maria Thalia Maria Laila Maria Elisa Maria Laís Maria Isis Maria Alana Maria Liz Maria Antonella O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.